E aqui estamos, presos, na vida selvagem com nada além da nossa inteligência pra nos guiar. A humanidade vai triunfar, ou será que vamos sucumbir à fome e comer a carne dos mortos, como naquele filme de acidente de avião? Na entrada, é filé ao Jacob. Suculento e robusto, esse pedaço de mau caminho pode ter um retrogosto desagradável, mas... Dizem que com o tempo, você aprende a gostar. Ai, porra. Droga. Uau. O quê? Parece que tá tentando enfiar um pacote de salsicha numa agulha. Caramba! Já tô acabando, tá? Que inferno! Só pra constar, suas analogias são bem ofensivas. Tô quase lá. Só um segundo. E corta. Eu podia ter chutado a porta. Você afrechou ela pra mim. Tá legal. Então, se eu fosse uma cerveja, onde é que eu estaria? O que? Tô fazendo. É meu cervejadar. Me ajuda a encontrar a cerveja. Como eu só percebi agora o quanto você é bocó. O quê? Mas... Esse é meu cervejadar. Acho que eu vou pra esse lado. Tô fazendo. Tô fazendo. Tô fazendo. Uau. As crianças fizeram uma limpa por aqui. O senhor H ama umas tranqueiras. Eu acho que tá trancado. Sei lá o que eu esperava. É isso aí. Ah! Que sorte! Saca só meus melões. Aqui. Você faz um buraco. Aí é colocar a vodka. E é hora da festa. A vodka na melancia? É. Tem coisa melhor pra fazer com o buraco na melancia? Ou... É. Bom. Tem outra coisa. Tá bom. Eu vou deixar vocês dois sozinhos e procurar mais coisas pra festa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Quem compraria isso? Tchau, tchau. 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 Tudo bem, vou procurar uma coisa para a gente conseguir levar isso para o acampamento. Ah, beleza. Boa, arrebentou. O que mais tem aí? Ah, só fogos de artifício. Peraí, fogos de artifício? É, mas acho que a gente não devia... Não, 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 Emma. Fogos. Acho que fogos é um pouco demais. O quê? Você pegou a arma, mas eu não posso pegar isso? A arma é para nos protegermos de ursos e os fogos podem começar um incêndio florestal. Incêndios idiotas. Aí, achei umas bolsas meio reviradas lá atrás. Elas estão bem acabadas. E acho que eu vi um pouco de sangue. Peraí, peraí. Não sai daí. Ai, cara. Pops de pasta de amendoim. Mano, é sério. Pops de pasta de amendoim. O que são esses Pops? Não. O quê? Eu não acredito. Tá bom. Pop, pop, amendoim é pop. Pop, pop, pop no lanchinho. Meu Deus, isso era tipo o melhor lanche de todos. O que é? É tipo uma pipoca? Não, 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 não. Não, não é uma pipoca. É um negócio único, meio que próprio. Um subgênero de todos os lanches. Escuta, eu não vejo um desses desde que eu era criança. Não sabe o que é isso. Tá, peraí. Tem uma data de validade na embalagem? Não, ainda tá bom. Creta, eles têm tipo uns 20 anos, né? Olha, não existia data de validade. Você vai amar se experimentar. Deca. Ai, meu Deus. Beleza. Bom, eu vi um carrinho de mão lá na frente. Vamos botar o que a gente pegou lá no cofrinho. Peraí, o que disse? Cofrinho? Ah, é tipo tesouro ou bunda. Não, antes disso. Carrinho de mão? Ah, é. Ah, tá bom. Ah, é tipo... Um carrinho pra empurrar com a mão. Você coloca suas coisas nele e empurra com a mão. Ah, entendi. Primeiro as damas. Valeu. Pra que lado? Tá bom. Muito bem. O templo sagrado. É só um escritório. Aqui é onde a magia acontece. Ok, vamos ser rápidos, tá? Claro, só um segundo. Eu vou colocar isso aqui. E... Carregando. Podcasts? É. Qual o podcast que você tá ouvindo agora? Anais bizarros da história. Tem fantasmas e coisas assim? É tipo... É tipo... O estranho e o espetacular Desenterrar mistérios e... Discutir se... São... Verdadeiros. Ah não, bizarro. Sacou? Ah não. Que inteligência infinita, hein? Então... A gente não devia ver o que o Sr. H guarda em seu covil do pecado? Ah... Sei lá, cara. Eu não sei se eu quero mexer nas coisas dele. Tá bom, bom, eu não... Peraí, quer dizer, quais os segredos obscuros Que um dono de um acampamento de verão Cheio de criancinhas impressionáveis teria? O Sr. H não teria, ele é legal. Comigo ele é legal. Não dá pra... Carregar mais rápido? Posso tentar fazer uma torcida. Vai lá, vocês conseguem! Não tá funcionando. Vamos ter que esperar. Não dá pra se chegar. Caleigh e Caleb Hackett Esquisitinhos, né? Gosto deles É, eu também, mas... Fala sério, eles são bem solitários Fala sério, né? Aí, pra que essa arma? Ah, Chris O Sr. Aragami disse que isso é pros... Ursos Ursos? Aqui? É, é, ele falou que geralmente eles não aparecem Porque ele tem a... A arma, e... Tá Deixa pra lá Esquece Cara, e se a gente tiver na nossa festinha hoje na floresta E acabar entrando num... Tipo de jogo perigoso? Quando pessoas caçam outras pessoas É? É, cara, imagina O acampamento acabou E a temporada de caça tá só começando Verdade Tá, mas e se... Beleza Se liga só E se o cardápio de hoje fosse a gente? Ah, então eu acho que a gente ia ter que se proteger, né? Exatamente Por isso Precisamos da arma Por segurança Não vai rolar não, cara E por diversão? Não? Tá bom É, não, beleza Bom, já sabemos onde tem uma arma Se precisar Você é que sabe Aí, cara Joga as chaves Ah, pra você bisbilhotar na área privada do Chris? Foi mal Isso é uma coisa que só você pode fazer? Engraçadinho Para, qual é o problema de dar uma olhadinha? Tipo, não tá curioso? Juro que não vou encostar em nada Tá Não faz a me arrepender Isso eu não posso prometer Direto na rede Tá falando errado Ah E aí, QN da moda O Sr. H sabe do que gosta Com certeza Uau, tem um Cara Aí, a gente não devia É Ah Ryan Porra, que merda é essa? Os monitores É o acampamento Ah O Sr. H vigia a gente? Não, não Acho Não, não Pode ser Isso é só São imagens das trilhas Na floresta Ao redor do acampamento Claro A maioria das câmeras Não tá apontando pra acampamento Não é como se ele espionasse as crianças A não ser que elas fossem pra floresta São só Câmeras Pra ver a trilha E o que elas fazem? As pessoas usam pra Ah Filmar coisas estranhas Ah é? Tipo o quê? Tipo Ah Avistamentos de pé grande Sei lá Não sabia que o Sr. H gostava disso Caralho Talvez ele goste do podcast que você escuta Um passatempo secreto Sei lá Um passatempo caro Ah O que que dá mais pra fazer aqui? Ah Acho que deve ser bem solitário aqui no acampamento Quando não tem ninguém É Tá bom Mas por que se dar ao trabalho De esconder esse lugar Em uma porta secreta Em um armário? Ah Quer dizer Não é exatamente um segredo Ela só fica Escondida Atrás De coisas É Isso é a definição de segredo Ryan É estranho É muito estranho mesmo É Eu não discordo de você mas Tem Tem que ter alguma coisa interessante aqui Adila Isso não é da sua conta E se você quiser Pode perguntar pra ele amanhã Claro Não seria uma conversa estranha Imagina Tá bom Beleza Talvez eu pergunte Beleza Eu vou sair desse Covil secreto Divirta-se Aí Você admitiu que é um covil secreto O que foi isso? Não deve ser nada 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 Não pode ser nada Não deve ser nada Não deve ser nada Não deve ser nada Ou é Disability Esperamos valores Desde Nos grandes Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Alô, acampamento de verão de Hackett's Quarry. O que não te mata vai te fortalecer. O que posso fazer por você nesse dia tão especial? Essa é a sua imitação do Sr. H? É, sim. Aham. É. É, você tem toda a razão. Ele tem que ser mais legal com o Dillon. E, ah, o que foi? Você quer que ele dê o número de telefone dele pro Dillon? Isso é bem direto, mas eu vou ver o que eu posso fazer. É, Laura Kearney e Max Brinkley. Ah, são os monitores que nunca apareceram. É, e é por causa desses idiotas que tivemos que trabalhar dobrado nesse verão. Ah, é, eu vou ver o que eu sou. E aí, eu vou ver o que eu sou. E aí, eu vou ver o que eu sou. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela é idiota. Foi mal. O Jacob me contou. Não era pra ser pintor? Porque quem pinta é pintor? Foi mal. Eu não sei. Algum campista deve ter contado pro Jacob. Isso faz muito sentido. Eles têm a mente muito poluída. Foi só um pássaro. Só um pássaro. Oh, hum, me desculpa. Eu ando meio... Ando meio assustada. Por quê? Ah, não deve ser nada. Mas desde que os campistas foram embora, eu tô com uma sensação estranha de que tem mais alguém aqui. Tipo, nos observando. Como se... ainda tivessem campistas aqui? Não. Não, é que... Tô sentindo uns calafrios na parte de trás da cabeça, sabe? Ah. Bom... Não deve ser nada. Não. 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 Isso é uma câmera? É, deve ser para os animais, né? É, ou para a trilha. Faz sentido. Faz sentido. Uma caixa para a guarda florestal. Tipo, é um lugar com suprimentos para os guardas se eles estiverem na floresta. Guardas peladas? Parece que sim. Acho que estamos voltando para a trilha. Eu sei onde a gente está. Sabe? Vem cá. Segura isso. Claro. Essa vista é tão... Uau. Tchau. 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 Ah. É melhor a gente voltar Finalmente tô com meu telefone de volta, mas é inútil Aí, Caitlyn, adivinha? O Sr. H é um voyeur tarado. Ele tem câmeras escondidas em uma sala secreta Não, não é isso Peraí, volta um pouco Ele tem olhos em todo lugar. Tá sempre nos vigiando Sai dessa, são só algumas câmeras de trilha, vigilância da floresta, esse tipo de coisa Ah Você não acha isso estranho? Ele tem que observar o perímetro, proteger crianças. Deve querer ficar de olho nos animais Vocês têm zero imaginação E aí? O que que tá rolando? Tá tudo pronto? Eu vi uma luz estranha na casa da árvore do outro lado do lago Foi bem assustador Deve ser sua namorada, Ryan A bruxa de Hackett's Quarry Ah, eu falei pra não falar bruxa de Hackett's Quarry de novo Qual o problema com a bruxa de Hackett's Quarry? Acabou? Acabei de perceber que talvez a gente nunca mais se veja depois de hoje Você não percebeu isso só agora Tô tentando criar um clima Que clima? O clima, a vibe, sacou? Falando em criar clima Eu tenho um trabalho a fazer Tá? Porque playlists não se criam sozinhas Na real se criam sim, mas... Tá bom, Ryan Hora da lenhada Eita, olha a boca Ah, eu sei o que eu falei Ah, Benique Bem na hora Temos lenha A piada já foi feita Hum, são só os gravetos Ah, é o que a gente precisa Já tem uma pilha de troncos aqui A gente teria pegado mais Se não fosse aquele porco Ou javali Mas o Nick foi corajoso E se sacrificou pelo grupo Ah, vocês estão bem mesmo? Ninguém se machucou? Tá tudo bem Não foi uma briga séria nem nada Mas acho que o Nick agora tem uma namorada Ah, me conta tudo Entrega especial Pera, pera, pera Onde vocês pegaram essa arma? Cara, relaxa, tá? Nem é de verdade Ah... Tá, a arma é de verdade Mas é só pra usar contra o uso A gente achou na sala do depósito Ok, tá Tudo bem, vou baixar a arma Valeu Não brinca com armas, porra E... e... A gente trouxe uma iguaria exclusiva Escolhida a dedo Que só Hackett's Quarry pode oferecer Cê tá zoando Não, não tô, não Pop, pop, pop Amendoim é pop Pop, pop, pop Pop no seu lanche Pop Eu nem sabia que ainda dava pra achar esse negócio Ei Muita calma nessa hora, amigão Beleza? Eles já tem dono Cara, você não pode esfregar isso na minha cara E achar que eu não vou querer eles no meu lanchinho Qual é? Ema Me dá a arma, por favor Porque eu vou exerciar isso na minha cara A bone wie randu Você vai me dar um tiro por eles Não, imbecil, tá? Vamos atirar Pra ganhar eles Não, cara De jeito nenhum, não Sem chance, não vou deixar dois babacas com uma arma Ah, qual é? Olha só, o campo de tiro é bem ali, vamos Vai ser divertido, tá? Olha só Você e eu A moda antiga O prêmio Pops de pasta de amendoim Pra quem ganhar Cara Então você nem quer eles tanto assim, né? Tá bom, vamos Aê, garoto! Jacob, me dá arma agora Ninguém vai usar arma nenhuma se você fica bancando, idiota Mas você pode ser a juíza, tem que ter alguém parcial Tá, a gente tá tentando começar a festa, Jacob Eu sei, mas a festa não vai morrer se a gente sair numa missão secundária Vale Por favor Ah, tá bom Vamos fazer uma competição à moda antiga Tem a clareira que a gente pode usar como campo de tiro Mas, se eu vir um de vocês fazendo merda, a gente volta Fica tranquila Fala sério Tá legal, então é melhor você saber que eu fui especialista em tiro Terceira classe Três anos seguidos fiz a melhor pontuação do acampamento Eu só tô dizendo pra você saber que tá no papo, Nick Mas se quiser desistir, talvez eu possa te dar um pop pasta de amendoim, amigão Sem chance Você nunca me viu atirando É, porque você nunca atirou na vida É, não, que você saiba Ah, tá bom Eu acho que saberia se você tivesse... Tá bom, meninos Eu vou ter que interromper Por mais que eu ame toda essa masculinidade Quando a gente entrar no campo de tiro Vão fazer o que eu mandar O que eu disser Entenderam? Tá ótimo Eu vou ajeitar alguns alvos e pegar mais munição Não pensem em se mexer Ou pegar nessa arma até eu voltar Aí a impressão minha Ela fica um tesão quando dá uma de mandona Sou sempre um tesão, seu brocha Tá bom, valeu Tchau Até mais É, então Como foi Ficar sozinha com a abe na floresta? Ah, foi... Até que foi bom Aê, boa, garoto Mas o que foi que rolou? A gente flertou um pouco Ela é... Bem inteligente Aham E... Chegaram nos finalmentes? Cara, sai dessa Não, 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 não Relaxa, cara Todo mundo fica nervoso às vezes Mas é melhor você fazer alguma coisa Antes que outro cara faça Prestem atenção Vou mostrar como um homem de verdade Usa uma arma Os dois vão ficar agindo mesmo Como homens das cavernas? Não, acho que ele teve um problema Tá, vai logo Me dá arma Só pegam na arma quando eu deixar Tá, vem cá Vamos fazer desse jeito Vão atirar no alvo à esquerda Nick primeiro O Jacob depois Os dedos ficam longe Do gatilho Até a hora de atirar Beleza? Tá, tá Tá Duas coisas Tem a dispersão E também o recuo Isso é uma escopeta Não precisa de precisão A lanterna mostra onde está sua mira Óbvio Arrasou, Nick Um ponto Gente, estamos longe do alvo É melhor chegar mais perto Pra acertar esses merdinhas Beleza, Nick Agora é sério Belo tiro Que sorte É ponto pro Nick Essa foi boa, Nick Beleza Vê o que consegue Tá legal Acho que é melhor Você olhar pro outro lado, Nick Eu não quero te deixar ainda mais ansioso Sobre o seu desempenho Tá bom, tá bom Cala a boca e atira logo, Jacob Achei que você fosse um atirador profissional É, mas com um rifle Porra, não com esse cara Assim alguém acaba levando um tiro Saco Não, tá tudo bem Ele nem ia me acertar mesmo Ei Tá, desclassificado por ser um imbecil O que? Não Oh, o que que foi, Jake? Hã? Hã? Pop Pop A amendoim é pop Entendi, entendi Bom, achou que tinha acabado? Mas o que? Uou Pop, pop, pop A amendoim é pop A amendoim é pop Beleza Eu já sei Vamos jogar Ah, qual é? Talvez a gente nunca mais se veja A gente tem que fazer alguma coisa inesquecível Tem alguma ideia? Que tal o melhor jogo de Segredos e mentiras Verdade ou desafio? Mas na versão do Dino Beleza, as regras são Alguém pergunta Verdade ou desafio Aí você escolhe E responde Na lata Nada de si e ou mais Verdade ou desafio normal? Isso Então, tipo Pessoas vão se beijar? Se escolherem desafio, sim Mas só se Todos consentirem É claro Tá, legal É bom não botar nada pra fora Antes da sua vez, mas Tá, quem quer ir primeiro? As regras são minhas Então Abigail O que você quer? Verdade Você conseguiu se esquivar dessa, né? Tá bom Aí vai Você Já transou com alguém? Oh Eu Ai Pega leve Tá exagerando, cara Calma Eu não Terminei Ah Você já transou com alguém? No acampamento? Não 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 Foi mal Tá bom Abby, é sua vez Beleza, então É Tá Vem lá Ah, meu Deus Escolha alguém Tá bom Tá bom Eu não sei Ai Ding, ding, ding Chega Acabou o tempo Ryan Verdade ou desafio? Desafio? Pode mandar ver Tá bom, Ryan O seu desafio tem uma escolha Isso, pode Posso fazer o que eu quiser E eu te desafio a beijar ou a Caitlyn ou o Dylan Uou Peraí Mas não dá pra escolher os dois, não? Foi mal E eu não faço as regras Acabou de fazer uma regra, mas tudo bem Bora lá, então Eu sei que eu vou deixar o meu Dylan Vem cá Uou Ho 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 Uou Sempre feliz em agradar Uou Belezinha Eu acho que eu vou escolher Bom, eu e o Jacob ainda não respondemos Verdade Eu acho que eu vou deixar o seu desafio Catelyn E aí, verdade ou desafio? Verdade É, isso Vamos ver Bom Você e o Jacob se conhecem há muito tempo, né? Desde a infância Infelizmente, sim E pergunta idiota, hein? Gastou sua vez Vocês dois Já Chegaram aos finalmentes? No primeiro ano, eu obriguei o Jacob a treinar beijo de língua comigo Só que, a gente nunca passou disso, porque... Ele beija muito mal Foi tipo beijar meu irmão Mas eu te amo Ok Sou eu Emma Desafio Emma, você tem que beijar Jacob É sério? O que é, Emma? É sério? Gente 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 Valeu, Nick Ele é bom Gostou de beijar minha mina, o cuzão? Foi só um jogo Aí, eu não sou namorada de ninguém Vai se fuder Foi só um jogo Jogo porra nenhuma Jacob Jacob Vê se cresce Bom, acho que eu devia Procurar por ele E você devia achar a Abby E aí, alguém quer jogar ludo? O que? E aí, eu não sou eu E aí, eu não sou eu